Quando o Vila joga, já sabe, né? Toda hora tem aquele grito. Vila! O confronto com o CRB seria oportunidade perfeita para subir de volta ao G4. E o torcedor até que chegou empolgado. Desça, badinho! Desça, badinho! É nóis! Vila! Mas o que era para ser comemoração, logo viraria drama. No intervalo, o cantor Felipe Araújo, que é torcedor do Vila, já previa dificuldades. O jogo está difícil, já está no intervalo e até agora está 0x0. Mas espero que o Vila possa sair com esses três pontos que está precisando demais, né? Hoje eu estou pedindo para todo mundo gritar Vila, mas só como eu sei que você tem um cuidado especial com a voz, eu não vou fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, dá só uma palhinha. Qual é a palhinha do dia hoje para a gente, hein, Felipe? A moda do Felipe Araújo até que conseguiu animar o time, que poderia ter balançado as redes no segundo tempo, se não fossem as várias defesas do goleiro Diogo Silva. O tempo foi passando e a apreensão aumentou. Está fraco, não está? Para fazer um gol, né? O Vila tem que ganhar, né? O Vila tem que ganhar hoje, mas o que o Vila faz? Me obriga a beber, uai. E não adiantava nem tentar se esconder. O CRB melhorou no jogo e assustou no chute de Rômulo, defendido por Denis Júnior. E fez o gol da vitória no finalzinho com o Bruno Silva. O gol do CRB nos acréscimos manda o torcedor do Vila embora, para casa. Acabou, Série A, foi só um sonho. É todo ano, é a mesma coisa. A gente está assim, todo mundo sai daqui com sentimentos e chateação, todo mundo sai daqui triste, infelizmente. Preocupado de a gente continuar na Série B, porque é que o jeito que jogou aqui, né, não? A gente vê a torcida fazendo a sua parte, o estádio lotado, o jogo que vem vai ter 2 mil. Com a derrota, as lamentações das arquibancadas se estenderam a jogadores e dirigentes. Horrível, horrível. Tivemos oportunidade de matar o jogo, não matamos, infelizmente, numa bola ali. Rapaz, foi feliz no chute, mas lastimável, a gente não esperava isso. Diante da rodada toda, era uma vitória simples, nos colocaria no G4. Agora complica um pouquinho, mas a gente tem que tirar a força, continuar trabalhando, porque não tem nada perdido. Se a gente quer brigar por algo mais, não pode entrar num primeiro tempo daquele jeito. Timoroso, parecia que nós estávamos ali disputando um amistosão.